Essa aqui é Maria, eu não sou gêmea, essa aqui é eu não, boy, quem me conhece? É você, você é a mais bonita É bom você aparecer aqui, não, essa aqui eu não sou eu, eu tava brincando Eu, essa aqui é minha irmã, eu sou gêmea, essa aqui é lindinho, lindinho Quando ela sorri, para mim, para mim, para mim Eu não me sinto sozinho Se eu não estou com você, eu falo sem você Eu despeço qualquer rol assim Vamos chamar tipo Mireles Por quê? Que o seu sorriso me fala Longue, 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 longue Longue, 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 longue Longue, 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 longue Longue, longue Longue, 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 longue Eu tô com facão bordado no pisante Do lado dela eu me sinto elegante Dose de mim, ela fica ofegante No seu pescoço eu joguei diamante Eu quero te levar pra longe Garota, você me faz gigante Do seu lado eu acumulo Rex na instante Fazendo esses pacos eu me sinto mais importante Ela é melhor até, Gabi Fala tu Parece as niggas da casa da barra Trocou esses playboy Mauricinho Por um maluco cheio de mar É que ela me convence Essa linda sempre que tá presente me vence Nunca ligo pra nenhum dos meus pertence Então vem pra ola do seu rapper Recifense Pensei em filme pipoca, eu sei que eu tenho chance Ela fala pras amiga pra não fazer fofoca Ou finge que gosta, aplaudindo igual uma foto Se ela tiver com ciúmes, relaxa, nada te troca Nada te troca Sei que tu quer privilégio, não, desde o colégio é melhor Hoje um pouco mais velha, deixa eu sentir seu suor Tá ligada no mago, já até sabe meu sonho de cor Ela se joga no baile, dança aqui só E ela rebola aqui só Ela quer tatuar meu nome Quer vestir de calcinha da Ciclone Quer luta de blogueirinha com seu Iphone Fica turbinada de silicone Eu quero vida de chefe, pique ao Capone Família grande tipo as dos Corleone Na minha Ferrari eu ando escutando a Cone Pra ver se eu consigo vencer toda essa ação Quando ela sorri Para mim, para mim, para mim Eu não me sinto sozinho Se eu não estou com você, eu falo sobre você Eu dispenso qualquer rolezinho Como se eu mate por Mirelesinho Porque E o seu sorriso me fala Tchau 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 Tchau